Quem vai levar a medalha de ouro? Quem vai levar a medalha de ouro? Carol? Ou então a Pathy? É através do telefone 31 31 17 51 pra você então ver quem fez o show melhor, porque bom todos são, tá bom? Alô, com o que eu falo? Olá? Quem fala? Rosirândia. Rosir... como é? Rosirândia. Rosirândia? Isso. Imagina tua mãe te chamando pra entrar. Rosirândia, minha irmã, ainda pra dentro, sai do sol do meu melo, farmá-lo. Rosirândia, tu é de onde, Rosirândia? Tu é de onde? Passa a morada. Manda alô pra esse pessoal, o nome desse povo que tá gritando aí do lado. Vai, Rosirândia. Aqui é... A minha irmã é de Leandro, Rosineiro, meu sobrinho Luz Carlos, minha filha Sueli, Letícia. Rosirândia, grande amiga, quem vai levar a melhor dessa vez? São cinco ligações, tá bom? Cinco. Vamos então começar por você. Quem leva a medalha de ouro? A Carol? Ou a Pathy? Não, a Carol. Carol, Marcelo, vai computando aí, são cinco ligações. Obrigado, Rosirândia. Aquele abraço pra você. Mais outra pessoa participando aqui do Cidade Viva no 31, 31, 17, 51. Vamos ver se caiu mais outra ligação pra ter o segundo voto de cinco. Alô? 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 Quem fala? Ela tá ali. Alô? 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 Da onde? Quem? Alô? 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 Alô, meu irmão! Que eu não tava cortando, que a ligação tava quebrando. Alô, tu fala da onde, colega? Do de seu, é? Alô? Do de seu. Alô? 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 Eu vou te ensinar, ó, aqui a Carol. Eu vou botar na Carol. Aqui a Pathy. É na Carol? Dois votos pra Carol. Valeu, então. Obrigado. Dois votos, então, pra Carol. Se mais um voto for pra Carol, aí a Carol ganha. Se for contigo, a gente continua, tá bom? Vamos ver, então, que essa ligação vai ser pra quem. Alô, com o que eu falo? Talisson. Talisson, você fala da onde? Do de Varagualimpo. Da onde? Do de Varagualimpo, de novo. A Guarita, lá de Timor, né? É. E, Talisson, quem é que deve levar a melhor? É a Carol ou a Pathy Girl? Quem deve levar a medalha de ouro? Quem? Carol. Carol? Medalha de ouro pra Carol, por gentileza. Larissa, coloque a medalha de prata na Pathy Girl. Vamos lá. Olha aí. Vem cá, meu amigo, pra você colocar a medalha de ouro. Vem cá, pra você colocar a medalha de ouro aqui na Carol, Davi. Vamos lá. Vamos lá, fez zoada. A cada uma de vocês ganhou. Suba do pódio. Valeu. Olha aí. E o showzaço vai ser daí de cima. Vamos lá fazer o agradecimento seu. Gente, eu queria agradecer primeiro a todo mundo que ligou. Tira seus cabelos daqui. Aí, esse prêmio aqui, gente, não é meu. É do Forró das Amigas, dos meus parceiros. Mara Rodrigues, meu amor. Eita. Eu queria mandar um beijo pros meus patrocinadores. Salão da Fabinho, Timon, Loyolas Academia, Magui Cabelos, Walter Estúdio, Clara Lu, Dona Mi. Gente, se eu esqueci de alguém, me desculpa, porque eu tô nervosa. Obrigado, todo mundo. Quero mandar um beijo pro Amadeus, meu amor, Planalto Tinto. Valeu, então. Obrigado. Já já o som de vocês pra gente encerrar. Olha, vamos só sair aqui com o som pra fazer aqui. Já já a gente bota pra ter a despedida. A Paty vai falar? Vai e fala. Pois fala aí. Só agradecer a todos os patrocinadores, a todos os amigos e companheiros que fazem a Patiguel se estender por aí, Piauí, afora. Muito obrigado. Essa semana foi maravilhosa, tá? Gostaria de mandar um beijo pro Lucas Assunção, que tá me cobrando desde segunda-feira. Beijo pra todos os amigos. Sou Eero Sá, pela fantasia de Oncinha, Vitor Kozlovski. E todo mundo que mora no meu coração. Não precisa dizer nomes, porque vocês sabem quem são. Beijos e até a próxima. Pode, gente. Beijo, socorro, MC Boco, Dalisson. Pros meninos. E um beijo pro Rubi e pra dona Vilma também, que faz a excursão babado lá, que a gente vai lá na Grã do Bec. Beijo, Lila. Clarice, muito obrigado pela sua presença da semana. Até outra vez, tá bom, Clarice? Só um rodadinho. Valeu, Larissa. Cuidado pra não pisar na barra da açaí e não cair.